Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou mostrar pra vocês esse meu recebido aqui, esse meu presente maravilhoso que eu ganhei da loja Teddy Blake. Gente, é uma loja onde vende bolsas lindas, lindas, lindas mesmo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo, é só vocês clicarem e vocês vão ter acesso direto ao site deles. Eles mandam para o mundo inteiro, então é maravilhoso. Eu vou deixar meu cupom de desconto também passando aqui e também na descrição do vídeo pra vocês ganharem alguns descontos nas suas comprinhas. E gente, assim, eles não me mandaram, não me informaram qual modelo eles iriam me mandar. Então eu não sei qual bolsa tem aqui, mas olha só o tamanho da caixa que vem. E gente, tá pesada essa caixa aqui e eu não abri ela ainda, então eu vou abrir junto com vocês agora. E olha só, a caixa vem bem embaladinha. Aqui vem as minhas informações, que é meu endereço, meu nome. Então eu como ainda não abri ainda, tô bem ansiosa ainda pra ver também junto com vocês qual modelo de bolsa que tem aqui. Eu tenho certeza que deve ser perfeita, né gente? Gente, eu vou pegar a faca pra poder abrir ela, porque essa parte toda aqui, ela tá com a fita. Então pra eu não poder abrir a parte de cima, eu vou ter que cortar com a faca. Eu acho que eu consigo abrir os ladinhos aqui primeiro. Esse foi. Esse também foi, mas eu tenho que abrir a peça do meio aqui. Então, deixa eu abrir assim que eu acho que eu consigo isso. Gente, eu tô bem ansiosa pra ela ver o quê? Tem uma outra caixa dentro. Olha só. Aqui e aqui tem mais uma. Uma caixa dentro de uma outra caixa. Essa aqui tá dizendo o nome da marca, Teddy Blake New York. Então, essa que deve ser a caixa. Gente, que grande. Mas eu consigo pegar ela aqui. Vamos ver, vamos ver. Aê! Olha o tamanho dela. Olha só. Aqui tá escrito o nome. Vou colocar mais pra cá agora, essa aqui. Nossa, esse aqui eu posso colocar aqui. Porque não tem muita importância essa ali agora, não. Agora essa aqui é muito grande. Nossa, gente. Que legal. Vamos abrir aqui. Então. Vamos abrir ela. Uau! Gente, olha só. Ai, que eu vou mostrar pra vocês. Ó. Não sei se eu não vou conseguir ver direito. Mas... Vamos ver o que diz. Aqui diz o nome da marca. Gente, e diz que é feito na Itália. Que chique. Muito chique essa bolsa feita na Itália. Olha. Muito legal mesmo, hein. Achei bem legal. Vamos ver qual é. Aqui tem um papel. Bem embrulhadinha. Olha só. Olha. Tá bem embulhada, hein. Deixa eu pegar essa bolsa. Aqui não tem mais nada. Olha só, gente. Acabou. E aqui é a bolsa. Chegar mais perto agora. Aqui. Tem um monte de plástico agora. Vamos tirar essa. Vamos tirar essa. Isso aqui. Vamos ver o que diz. Uma coisa. Não. Aqui deve ser só o número da rotação. Gente, eu adoro ficar estourando essas bolinhas aqui. quando vem. É muito legal. E olha o tamanho. Eles mandam as bolsas com bastante cuidado pra não estragar mesmo. Porque como eles mandam pro mundo inteiro, então, né. Olha que chique essa bolsinha aqui. Vamos começar com essa aqui. Aqui também tá dizendo o nome da marca. Cherry Blade New York. Muito legal. E vamos abrir agora ela. Aqui, assim. Tcham, tcham, tcham. Gente, eu tô amando pela cor dela já. Olha só. Espera aí que tá enroscada aqui. Isso aí. Olha que linda essa bolsa. Gente, olha só isso aqui. Olha a cor dela. Ela é toda no couro. Olha só. Vamos ver dentro. Aqui tem os papéis, que é pra deixar ela lá cheirinha. Ah, esse aqui. Olha que legal. Olha. Esse aqui. Vem dois coisinhos aqui, ó. Pra pendurar, ela talvez aqui na bolsa. Vamos ver onde é que coloca ela. Será que é aqui? Aqui dá pra fechar. A gente pode fechar aqui ela. Bom, gente. Eu não sei onde eu coloco. Ah, é que brinco. É aqui, ó. Essa aqui eu vou colocar aqui. Tem uma parte aqui dentro que você encaixa. Então, essa aqui eu vou colocar aqui. Isso. Aí, gente. É assim, ó. Você pode usar ela assim também. Assim. Ou só na mão. Eu gosto bastante de usar as minhas bolsas na mão só, sabe? Mas esse estilo dos dois, de encaixar e colocar pra poder usar assim também. Ou assim também, que muita gente usa assim. Muito linda. Vamos ver que eu vou botar aqui dentro. Que tem outro papel. E olha só que legal. Aqui dentro dela vem essa parte do meio. Aqui assim. Que é um zíper. Então, você pode abrir e pode colocar outras coisas aqui na parte do meio. Achei bem bacana. Isso aqui é bom. Muito bom essa bolsa porque ela tem divisória. Então, ela tem duas partes. Ela vai de três, né? Você pode colocar alguma coisa aqui, outra coisa nessa outra parte e outra aqui no meio pra dividir bem o que você quer levar. E aqui, ele tem essa maçãzinha, olha só, de enfeite. Que também tem o nome da marca da bolsa. Eu achei ela um espetáculo mesmo. Muito, muito linda. E esse aqui, o que vem aqui? Aqui é a etiquetinha que também tem o nome da marca da bolsa. Eu achei muito linda mesmo. Eu apaixonei. Eu sou apaixonada em rosa. E essa bolsa é um espetáculo. Ainda mais porque ela é de couro. E, gente, feita na Itália. É muito, muito linda mesmo. Eu realmente amei. Amei demais essa minha bolsa. Esse meu presente que eu ganhei da loja. Olha só, resolvi mostrar pra vocês com mais detalhes. Aqui é o nome da loja. Teddy Blake, New York. E olha aqui. Essa é a bolsa, a maçãzinha dela, que é tipo um chaveirinho. Eu achei bem legal, bem elaborado. Também vem com nome. Aqui também tem o nome. Olha só, que linda. Aqui, essa parte. Aqui, eu disse pra vocês, ó. Você encaixa aqui e do outro lado. Então, você pode andar sem ou com essa aqui. Eu acho linda os dois jeitos. E na loja tem de vários tamanhos. Tem menor, tem maior, tem com as carteiras também. Achei bem linda. Olha só, aqui também. Tem mais um nome. Aqui abre, ó. Então, eu achei bem, bem linda mesmo esse modelo dessa bolsa. Então, gente. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de ver esse meu recebido maravilhoso. Eu amei, realmente, essa bolsa. Eu achei ela muito, muito linda. E muito é a minha cara também. Se vocês quiserem fazer o cumprimento de vocês, vou deixar o link aqui na descrição. Não esqueçam de usar o meu cupom de desconto pra vocês ganharem um descontinho muito, muito bom nas suas compras das bolsas maravilhosas. Então, é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau.